Olá pessoal, eu sou o professor João Felipe de Geografia e tenho como dica para você a preocupação que você tem que ter com o conceito de desenvolvimento sustentável. A prova do Enem cobra intensamente esse conceito, não só o conceito como um todo, como aplicação em uma série de atividades econômicas. Você tem que entender que desenvolvimento sustentável é buscar equilibrar interesses econômicos, sociais com preocupações ambientais. Então a minha dica é a seguinte, evita marcar as alternativas que falam em proibir atividades econômicas ou ter exclusivamente preocupações econômicas. A ideia do desenvolvimento sustentável é exatamente a harmonização. Por isso no Enem é muito comum questões sobre reciclagem, sobre formas de energia alternativa como energias eólicas, sobre atividades que consigam unir as duas coisas. O extrativismo vegetal que mantém a floresta, ou seja, ele te dá o interesse econômico, social, mas também a preocupação ambiental. Ok? Um abraço, pessoal! E aí E aí